Agora, gente, vamos pra mais uma mensagem que chegou aqui no nosso WhatsApp e na tela já pra você. Olha só, o Geraldo Magela, ele mora, né, aqui em Juiz de Fora e olha só o recado que ele mandou pra gente, né? Você viu ali na mensagem que ele mandou pra gente, você tá vendo ali, essas fotos que você até viu, uma delas, elas se referem à rua Carlos Palmer, fica ali em frente, gente, ao número 410 e vários moradores já ligaram pra Semig sem sucesso. Ele mesmo, o Geraldo, disse que já ligou três vezes, né, e tem inclusive os áudios ali das ligações. Olha só o que ele mandou pra gente aqui no WhatsApp, ele mora na Vila Ozanã, viu, que é um bairro aqui de Juiz de Fora e lá eles estão com esses problemas no poste. Você tá vendo as imagens ali da rua do Geraldo Magela, olha só a quantidade ali também de vegetação, né, que você tá vendo. Geraldo, gente, como eu disse, ele é morador da Vila Ozanã, aqui em Juiz de Fora e ele tá pedindo ali um apoio da Semig nesse problema dos postes lá da rua dele, você tá vendo ali o mato passando no meio da teação, né, e tudo mais ali, e com certeza colocando em risco, né, a segurança das pessoas que estão ali, porque a gente sabe o que pode acontecer nesse sentido. Na mensagem que o Geraldo mandou pra gente, ele disse que já mandou vários áudios e mensagens, e essas fotos aí que você viu, elas mostram, né, essa árvore que tá caída na rede elétrica. E esse problema, como nós dissemos, é na rua Carlos Palmer, né, que fica no bairro Vila Ozanã em Juiz de Fora. Nessas imagens a gente percebe que a árvore tá num pequeno barranco e que se cair, gente, pode atingir a rua. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora, mas sobre esse problema aí a gente ainda não teve retorno. Vão ficar em cima, viu, pra entender o que que tá acontecendo lá. Olha só o risco, gente, você tá vendo ali a vegetação caindo já sobre a fiação elétrica e o barranco também. Se isso aqui cede, ó, você imagina o problemão que tem lá, né, e o Geraldo Magela mandou pra gente essas fotos, essa reclamação pelo nosso WhatsApp, se você ainda não tem, salva aí, DDD 32 99938 5900, 99938 5900, ó, tá aqui na tela pra você salvar no seu celular.